Música Durante o século XX, as corporações capitalistas fizeram sua fortuna destruindo o meio ambiente. Agora, no século XXI, essas mesmas corporações querem nos cobrar para recuperá-lo, privatizando recursos essenciais, especialmente a água. A privatização da água tem duas faces igualmente perversas. Uma é a privatização dos mananciais e aquíferos, que governos corruptos querem conceder para as grandes corporações multinacionais. A outra face é a privatização das empresas de saneamento das cidades, aumentando o preço da água e dificultando o acesso dos mais pobres a esse serviço essencial à vida. Depois de uma onda mundial de privatizações que começou nos anos 90, muitas cidades estão voltando atrás e reestatizando suas empresas de saneamento. Alguns exemplos são Atlanta e Indianápolis, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, na Argentina e até Paris, capital da França. Já chega a 180, o número de cidades que descobriram na prática que privatizar as empresas de água é uma péssima ideia. É a obrigação dos governos manter a gestão da água sob sua responsabilidade, de forma democrática e garantindo acesso a todos. O serviço de água não deve ser privatizado nem mesmo parcialmente através da venda de ações em bolsas de valores. Essa é uma necessidade estratégica, porque a água é direito, não mercadoria. Os trabalhadores do serviço de saneamento de todo o Brasil estão lutando contra a privatização das empresas estatais de saneamento. Junte-se também a essa luta. Defenda a água como direito público e serviço essencial que deve ser prestado pelo Estado. Participe do Fórum Alternativo Mundial da Água, do dia 17 a 22 de março, em Brasília. Participe do Fórum Alternativo Mundial da Água